Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre as novas regras do campeonato brasileiro, só que antes de começar esse vídeo aqui, só lembrando que se você é novo por aqui no canal, se inscreve, já ativa o sininho, deixa o seu like para dar aquela fortalecida, sem mais delongas, chega de enrolação, vamos começar a falar um pouquinho aí das novas mudanças aí no campeonato brasileiro de 2019, houveram alguns ajustes aí nas regrinhas do campeonato brasileiro, então vamos estar falando um pouquinho sobre essas mudanças no vídeo de hoje. A primeira mudança aí é o VAR, isso mesmo, o árbitro de vídeo aí vai estar presente no campeonato brasileiro de 2019, foi tudo pago aí pela CBF, então nenhum clube vai ter que contribuir com nada, porque a CBF aí resolveu que o VAR é necessário para que o campeonato brasileiro fique legal, fique mais justo, né? O campeonato brasileiro aí é envolvido em muitas polêmicas, se eu não me engano é o mais polêmico do mundo inteiro, né? Porque tem muita polêmica envolvendo o campeonato brasileiro, então a CBF decidiu colocar o árbitro de vídeo aí nas partidas do campeonato brasileiro, vão ser todas as partidas do campeonato brasileiro com o árbitro de vídeo e na minha visão, na minha concepção, eu acho que é uma boa, né? Porque o campeonato brasileiro, como eu disse, é um campeonato que tem muita polêmica, é um campeonato que às vezes fica até um pouco desonesto por causa de um lance que estraga o resultado do jogo, então eu acho que esse árbitro de vídeo, esse VAR vai ser muito bem-vindo aí no futebol brasileiro, no Brasileirão, no campeonato brasileiro, todos os jogos, como eu disse, do Brasileirão vão conter o árbitro de vídeo, então é uma boa aquisição aí para o campeonato brasileiro, para o futebol brasileiro, eu acho que vai ficar um pouquinho mais justo, contanto que os árbitros também acertem, porque aí nos últimos dias aí tem uns árbitros aí que estão errando no VAR aí e estão até se prejudicando aí na FIFA, nas outras entidades também, então colocando um cara que sabe mexer lá, um cara que sabe ver futebol, eu acho que tem tudo para dar certo aí esse árbitro de vídeo no campeonato brasileiro. Mais uma mudança aí que vão poder ser apenas ser inscritos 40 jogadores por clube no campeonato brasileiro, né? Antes tinha uma lista indefinida, né? Você podia inscrever quantos jogadores você quisesse e agora são apenas 40, o número foi reduzido aí para 40 inscritos por clube. Eu acho que nesse primeiro momento, esse número de 40 inscritos por clube não vai influenciar muito no futebol brasileiro, até porque tem alguns clubes que não tem nem verba para contratar 40 jogadores, então eu acho que isso não vai influenciar tanto nesse primeiro ano dessa nova regra, até porque muitos clubes brasileiros não chegam nem a ter 40 jogadores, né? No seu elenco, então eu acho que isso não vai influenciar tanto, vai influenciar tipo lá o Palmeiras, o Palmeiras tem 300 jogadores no elenco, então isso para o Palmeiras vai ficar um pouco ruim, mas eu vejo que isso não vai influenciar tanto os times, porque é muito difícil você usar 40 jogadores num campeonato brasileiro, é difícil você usar 40 jogadores em uma temporada, quem dirá, no campeonato brasileiro, então eu acho que isso não vai influenciar muito nesse campeonato, nesse brasileirão, e eu acho que fica até legal, né? Essa meta de 40 jogadores, porque aí fica tudo mais justo, todo mundo ali pode escrever só 40, então eu acho que fica legal, é um número bacana também, aí essa nova aquisição desses 40 inscritos por clube. Uma coisa que eu achei muito bacana também, não envolve o campeonato brasileiro, tipo, envolve o campeonato brasileiro, mas não está ligado com o campeonato brasileiro em si, é a volta da Supercopa do Brasil. Cara, a última edição da Supercopa do Brasil foi lá em 1991, teve como campeão o Corinthians com o gol do Neto, tipo, foi 1x0 para o Corinthians contra o Flamengo, se eu não me engano, o Neto fez 1x0, e eu acho que seria muito bacana essa volta, né? Essa Supercopa do Brasil, eu acho que seria bacana para os clubes brasileiros também, porque começar a temporada já com um título, já com uma competição nacional top ali, eu acho legal, né? Os campeonatos europeus é que costumam ter essa Supercopa, né? Então eu acho que essa Supercopa do Brasil é uma ótima aquisição aí para o campeonato, também para a temporada brasileira, né? Eu acho que falta essa competição, né? E a Copa do Brasil vai colocar de frente o campeão da Copa do Brasil e o campeão do Campeonato Brasileiro, então eu acho que vai ficar super bacana aí essa nova aquisição também, a volta da Supercopa do Brasil, eu acho que vai ser muito legal. E uma coisa que não foi aprovada também, que estava em pauta, né? Pela CBF aí, era o limite de mudanças de técnicos, eu acho, isso sim eu acho que foi errado, eu acho que eles deveriam ter colocado isso, porque o Brasil tem um sério problema de não manter técnicos nos clubes, eu acho isso muito errado, eu acho que tem que ter uma sequência, o técnico tem que ter uma chance, né? Eles não estão tendo chance de mostrar o trabalho deles aí no futebol brasileiro, tipo, é dois, três jogos e eles são mandados embora e eu acho isso super injusto, a gente coloca como casos aí de times que não mandaram embora os seus técnicos estão indo muito bem, o Cruzeiro e o Grêmio, né? O Cruzeiro e o Grêmio vêm mantendo os seus técnicos aí e tá indo tudo beleza, mano, tá indo tudo certo, tá indo tudo legal, então eu acho que isso deveria sim ter sido validado pela CBF, essa mudança de técnicos, esse limite, né? que colocaria aí aos clubes e eu acho que ficaria bacana para os clubes até para terem uma sequência e para também outros clubes poderem brigar por títulos, né? O Brasil tá muito escasso, assim, de times sendo campeões, tipo, quase os mesmos times são campeões, então eu acho que se o técnico mantesse uma sequência, seria legal para ele, seria bacana e também isso influenciaria e ajudaria bastante na briga por títulos. O vídeo vai encerrando por aqui, espero que você tenha curtido essas novas regrinhas do Campeonato Brasileiro, se você curtiu não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, se você é novo por aqui se inscreve no canal, já ativa o sininho também para não perder nenhuma notificação e é isso aí, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.